Vocês gostaram aí dessas rimas elaboradas? Primeiro de tudo, se vocês gostaram muito desse vídeo e já deixou o like aqui, eu agradeço demais. Agora, se você tá querendo ver a lista de salves hoje aqui, eu já acessei. Porque hoje nós vamos estar falando de um assunto aqui que eu sempre domino. Por isso que, primeiro de tudo, o salve já vai direto pra Yasmin Firmino. Se juntar todo mundo que a gente já deu salve aqui, dá pra fazer até uma cipher. Por isso que depois da Yasmin, o salve é pra Boituva e pra Camille Pfeiffer. E se você derivar do inglês, pra falar que você não quer música, você tem que falar o quê? Neverson. Por isso que depois disso, o salve já vai direto pro Weverson. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Aqui a gente fala é TH do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo. O Impostor querendo ser eu. O seu arru... O impostor que quer ser você. Tá do seu lado. O seu... O seu... O seu frustrado, deixa de ser otário. Antes de me coxar, você vira o melhor de São Paulo Você falou que ele era a semente que você plantou Mas sabe qual que é o problema, tudo é só semente, nunca germinou E aí, 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 aí Aí, 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 aí Será que nunca te falaram que fruta poder não é de barriga? Você para aqui, não tá germinando a parada, se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte, vai tá chegando a passar na TV É você que tá aí desmerecendo, tá fechando o olho e não tá vendo Rap germina em qualquer lugar, só lhe tá fechando, olha o rap crescendo O rap tá crescendo Minha semente já até germinou dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer e te dá um pau aqui na frente Por que eu nunca dormi no barulho de ninguém na trilha Você que veio meter é um louco, digam por que ele se pôr a filha Só por que ele se pôr a própria filha Você quer me requisitar o salvador Nossa família é tudo o que nós tem Se você não sinta, você não dá valor Nível, lógico que nós não é da minha espécie, só a espécie é dos MC horrível É, minha espécie é dos MC horrível A sua é diferente do MC de baixo nível Faz um tempo que eu tô nesse escalão O seu nível série B, meu nível de seleção Nossa Que nível de seleção Só se for igual, os cara que é a cruzão Pra mim, você é ruim e ainda é um fraude Meu baixo nível é porque eu me aproximo do underground É, do underground onde cê não conheceu Do underground é o prato que você nunca comeu E hoje cê perdeu pro guerreiro do coliseu Tô há dois meses sem colar e meu nível é mais alto que o seu É, ele é o jogador de série A O nível é mais alto que o meu, mas ele só veio a falar Isso aí é mimimi, isso é muito blá 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 Que no primeiro do ranking eu nem consigo te enxergar É verdade, eu não deixo pra depois Mas quem foi o primeiro do ranking em 2022? Por isso meu nível é de seleção Fiquei primeiro no seu estado Cê fez só sua obrigação Eu já vou mostrando como que hoje cê conhece meu navalhado Até porque hoje eu te pato Você sabe que você é basbalho Ai, mas tem MC que não tá preparado Eu tô preparado pra caralho Tá entendendo como é que eu matei É porque na batalha você está aqui Muito bem que hoje é que eu sou 6x6 Eu vou provar, rima é analítica Só manda clichê, suporte Mirou no livro e acertou na autocrítica Isso que é foda Eu não vou mostrando quem é fora Você sabe que você não é lá fora Vou mostrando que o seu vai sua Que agora não flora Ela fala que eu sou MC de suporte Ela fala que eu contei com a sorte Não tô entendendo Tá a última vez que alguém falou isso Me fala quem ganhou a norte O que você fazia antigamente Hoje você não faz Sei que eu tinha medo de você alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou Seu fantasma do passado que já não me afunda mais Você tá entendendo Sem roupa bater E por isso, mano, eu sou tipo tio-fio Eu tô te batendo, mano, é tipo piu-piu Igual a sua marca Eu tô tipo piu-piu Você não consegue ou eu tô tipo piu-piu Por isso tá ligado que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo piu-piu Você tá dando sabor Eu sou tipo Naruto Com uma rima na sua cara Você tá entendendo Eu bato Na cara Fique fraco O papo Você nunca aguenta De saco Na frente Agora aqui Eu conto o papo Te amasso Você nunca aqui vai conseguir Ai eu papo neto, mano Então disfarça Se você quer rima Com o que eu tava em MC Vem com ideia boa E não trocar fio sem graça Bora, 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 bora Não deixa não Tipo piu-piu Você amarela, mano Tipo piu-piu O cante vai cima e gera piu-piu Arranca o seu crânio Tipo piu-piu Mas pensado na game Mas eu quero que tiu-piu É por isso que eu não quero Fim nem um piu Você sabe, meu mano Faz o que eu queria Fala da minha história Mas em minha história Você nem existiria Você sabe, mano Que agora é sem cinismo Eu sei como massa de polo Quanto mais vai, mais cresce Então hoje eu derrubo Você sem essa de gigantismo Sem trocadilho Cante digita, né cinta Se meu trocadilho É sem graça ultrapassado Por que que você me imita? Para, repara Tavi, vai tomar no seu Eu não falei de fazes filhos E nem falei de disco Cante é das antigas Então sempre o filho ou disco Isso é cênico Como se eu tivesse aqui Eles não entendem No meio do improviso O teatro nem sempre é aplaudido Quando o vinho é do Dionísio Teatro diferente Fechem-se as cortinas E abram-se as mentes Vai limpar o meu choro De verdade Pois as lágrimas mais sinceras É choros de felicidade Você falou de carro Que vai comprar o terceiro Mas eu saí do barro Com a primeira bicicleta Que eu comprei pros meus amigos Antes de ter Fiat A cena Quer ter um fit comigo O que que acontece? Aldeia Norte Leste Ana Rosa Literalmente eu sou o carro Porque nesse ano Vospeou o primeiro A ganhar nas quatro rodas Vem Vem Então prepara Já pega o rashi Porque aqui na batalha Eu vou matar o Yongi O hambúrguer é de carne O hambúrguer é de sushi Você vai tomar um cascudo Esse hambúrguer é de siri Você não rima e você não tá atrás Sei que a fórmula secreta Eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por vaias e por amores Sinto um balde de lixo E vou parar os jardins das cores Mas eu não sou um prank então Faço meu freestyle Mas que eu já impacto Tanto faz tão parça Você agora tá o negado Você tá mais para uma piscônia Te dou uma pade Te licença e curado Só que eu vou bater nesse cara Ele é cabuloso Eu sou o hambúrguer Você é o lula bolos Que o pôs do passado de um invejoso Sabe por que você também é um patrick E eu mando no free Se a sua bola estiver louco de perto Ele vai achar que ganhou do Yongi Só tá sentando Sua fuga é de guardagem E sabe Vire cascudo Isso não é novidade Eu faço rap Pra tirar o menor do crime Porque eu nunca me perdi Nessa feita do biquíni O que você também é um paladarte Eu sou o hambúrguer Eu vou montar no pot Eu faço punch Esse cara aqui é um parasita Porque o lanche seu vai ser Frustração com batata frita Porque pelo que eu entendi Isso daqui é style fi Eu abalo sua estrutura Você não é um milício interessante Você pode ser até relevante Você é um anjo caído Eu tornei agora O seu inferno gigante Sua casa não é pai Porque todos os inimigos Que entra no inferno gigante Nunca mais saem Eu sou o cante Você era um anjo caído Toma meu braço Pra que você se levante Mas você é pai Você é inferno gigante Ou inferno gigante Hoje esse devil may cry Mas por isso aqui não fez sentido Eu tomo freestyle E eu sou diferente Entro pro inferno Mas com você Ainda roubo seu tridente Não enlouqueça Foi roubo meu tridente Do nada Eu parei com ele na sua cabeça Ei Sabe muito bem meu mano Que eu já vou falar Vou roubo meu tridente Prident é o novo patrão Senhor da LIDEAR O ceg de tremão hálito Eu trago tão rápido Quando eu faço rima Porque eu faço isso De uma forma boa Porque eu tenho disciplina Porque você não faz que está ali Eu domino todo esse universo Você traz o tridente Você fica com bomba Ficou to com bomba Um verso E com fracasso eu converso Você tá vendo meu mano Você não tá pensando Você tá disperso O cante quando faz a rima Ele tem mau hálito Eu tô matando Outro MC fracassado Eu tenho mau hábito Aí Aí Então tá se avimando Você se acha romeu Você tá cheio de inveja Porque meu cabelo Tá mais na régua Mais disfarçado Que o teu Aí se liga mano Que minha rima é estratégia Se liga meu mano Que pra mim Você é comédia Aí se liga mano Você não mete a colmeia Tá mentindo Só pra ganhar Grito da poteia Mas é disfarçado Que meu nome pode Sua posteireta tá pós encostando no bigode Partigo 5x7 Ei na brisa Gostei da poste Aí se liga mano Que eu chego aqui na disciplina Tá falando de minha posteireta Que na rima Só porque você não vai dormir De posteireta com a tua mina Porque seu demore Ela quer clima E aí 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 Oh sacanagem Mas não vou perder viagem Só sucessais Tá suave E a cada roda Nós faz homenagem Na cara dos otários Hoje nós descarrega o pente Nós ganhou batalha o ano inteiro E hoje não é diferente Porque nosso time é o melhor Ninguém vai ganhar dos galácticos Quarteto fracassado Contra o quarteto fantástico Então demorou Só que não é a mesma fita Se você quer alcançar esse tempo de corre Mulher Vê se se estica Cê não entendeu? Descarrega o pente É por isso que ele vai pra vala O que ele faz? Com o pente cheio O guerrilheiro faz só com uma bala Só uma bala nunca me acerta Porque eu já tô de colete Só que colete é a prova de fala E é por isso que eu dou um cacete Tem tempo de corre Cê é o... Eles tem muito tempo Nós tem muito resultado Cê tem tempo e resultado Só que na verdade Essa nem a fita Vocês acham que vocês são gigantes Só que na verdade Você se irrita É o quarteto fantástico Isso pra mim é um crime Nós somos os vingadores Quarteto fantástico Só porque eles tem um coisa no time Mas não é um coisão Por isso agora Tô pronto pro jogo Nós também temos aqui O tocha humana Pois na batalha Eu te coloco fogo Cê vai ter que entender O que eu faço Por isso que bebe veneno Nós somos pequenos e nos sentimos gigantes Você é gigante Vai rimar com a atitude de pequeno Já que ele falou que é fogo Já que você é o tocha humana A batalha pegou tanto fogo Se quiser rimar Me chama Porque acho que você não entende Esse cara aqui é o infeliz Eu tive que topar os meus ouvidos Pois de escutar nem a boa te quis Demorou, tubarão Se eu quiser rimar Te chama Então chama outro MC Que esse é clichê Eu já escutei outra semana Você falou Da sua caminhada Só que você sabe Que não é um fato Só a sola do meu pé direito Tá tendo mais carreira Que vocês quatro Coisa Por isso que agora A sola do seu pé Tá tendo mais caminhada Que os quatro Isso não pode Eu acho que isso não Acho que isso não Hoje cê fica com medo Pode me encarar no olho Cê tem que crescer Pra apreitar o time do super negro Olha quem falou Que é do time super negro E de verdade Acho que isso é ironia Isso só pode ser mesmo Você falou até de coisa Mas sem caô Pode avisar pra norte Que o Coisa Rui voltou Coisa Rui nessa situação Daqui a pouco ele roubar o Jagão E ele roubou Qual que é a fita Tá ligado que minha rima é de primeira É o megaladum Pra mim é o moçadinho Eu vou matar esse bicho Alimentar a favela inteira Não, não, não Para de graça Meu mano Que você não aumenta o clima Realmente é um megalodente Porque é o que eu tenho de dente E você não tem de rima O que eu tenho de rima é de primeira O que eu tenho de rima é de primeira E você sabe como é que é O Santo não na rua Tem na época do Neymar e do Perê E aí, minha verdadeira E você imagina Uma vez que o Orochi parou de rima E encerrou a carreira Eu sou cruel Vamos ver a cabeça e veja o Samuel Vamos ver a cabeça e veja os outros pares Viva você Viva o Ei Conhecido como MC Linguem MC Linguem Vem! Não façam bó Eu venho e faço show Não foi, negão Tá com indência do meu pô Esse é o Pelé Pra fazer dele foi Quando saiu descobriu que ele quer o bó Bó Para isso eu forno Vou fazendo a minha rima na cabeça e voltou Muito legal, meia hora de aventura Acha que tá em casa? Essa aqui é sua postura Você vai ficar nasce a postura eterna Fala isso em São Gonçalo Que nós temos a forma de perna Tem garulhos, caralhos Quero que você Tem garulhos E aí, segura a lumba Não quer ser seu verdadeiro Manda na cidade E aí, meu amigo E aí, minha amiga Quem tá falando é TH dos rimas elaboradas E, mano, tem MC que é brabo Não tem jeito Brabo mesmo de verdade Não só na questão da rima boa Que é a nossa gíria Mas na questão de ser nervoso, meu amigo Mas o primeiro salve que eu vou mandar direto É pro Rodrigo Assis Muito obrigado, meu mano É isso mesmo Agradeço 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 Sim Logo depois dele o salve vai direto pra Evelyn É louco, o pessoal acompanha demais o canal, véi Eu gosto das pessoas assim, ó Que vê o vídeo todo dia Clica e não carrega Fica até o final E o salve vai direto pro Iago Cesar Na verdade, pareceu que eu falei que não carrega Mas eu falei que não arrega Então, muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Já expliquei minha rima E tamo junto no rimas elaborada Satisfação Até porque se não carregar o vídeo Você não consegue assistir É nóis Até o próximo vídeo Tchau